Quero saber informações sobre PDT, a janela para aqueles que querem se candidatar nas eleições. Está se fechando agora no início de abril, então vai ter muita filiação. Vamos falar primeiro do PDT. Bom, no caso do PDT, independente de janela. Hoje tiveram duas filiações, inclusive um volta à casa, literalmente, um acompanhado que foi o que aconteceu por lá. Retornando à casa, o suplente vereador pré-candidato Floro Mauel, que também toma posse como presidente aqui da executiva municipal, da comissão provisória municipal, que vai nos ajudar a conduzir esse trabalho de formação do partido, para que a gente consiga as quatro cadeiras na Câmara Municipal. E também há uma mulher, que é a Carla Cleia, que tem um trabalho já voltado, professora, que tem um trabalho já voltado para a população mais carente aqui da nossa cidade, Terezinha. E essa sigla, que é importante, foi uma das primeiras também que veio se somar à nossa pré-campanha. E eu não tenho a menor dúvida que nós vamos conseguir montar uma chapa competitiva.